Olha que incrível a história da Manu. A Manu mora em Macaerra, aqui no Rio de Janeiro. Mas ela tinha um sonho de cortar o cabelo comigo, de ter essa experiência. E Deus providenciou pra gente. Eu tô muito feliz em recebê-la aqui. Quanto tempo de viagem pra chegar até aqui, irmão? Três horas. Três horas. Olha que coisa incrível. É assim que eu quero te ver também. Se você tem uma história bacana, se você quer ter essa experiência, escreva pra mim. Obrigado, Manuela. E aí? Beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. E sejam bem-vindos a esse trabalho que nós vamos realizar naquela modelo linda, incrível. A Manuela. A gente vai fazer um trabalho ali e eu quero te surpreender até o final desse vídeo. Antes, porém, eu quero te pedir que você curte, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante pra nós. Estou trabalhando aqui no Rio de Janeiro a convite delas mesmas. Essas clientes me convidaram pra eu estar aqui. O mesmo pode acontecer com você. Meu próximo trabalho será em Ribeirão Preto. De repente, você aí dessa região se anime e me convide. E eu vou lá e você pode estar também no meu próximo vídeo. Me acompanha? Quando trabalhamos com o cabelo encaracolado, que é o caso do cabelo da Manu, temos que ter uma sutileza na hora de fazer essa desconexão para ganhar um movimento incrível e maravilhoso para que ela use simplesmente com ele, com algum tipo de modelador de cacho ou simplesmente natural. O resultado sempre será maravilhoso. Quando fazemos desconexões sob medida, como se fosse uma grife para aquele cabelo, não tem como te explicar melhor. Tem que observar e ver como é que o cabelo está ganhando os seus movimentos de beleza. E eles devem ser desconectados nas mesmas medidas que o primeiro. Só pelo fato de serem camadas superiores e vir mais do alto da cabeça vão gerar movimentos diferenciados. Com certeza, e o que está ganhando. E aí 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 Acho que hoje nós fizemos algumas mulheres felizes, hein, Gabi? A proposta do divino foi feita. Para quem pede cabelos encaracolados, essa é uma sugestão muito pertinente para que se tenha um visual incrível, totalmente mudado e totalmente natural. Super natural, bonito, prático, uma libertação com um resultado extraordinário. Assim ficou a minha bonita modelo Manoela, certo? Incrível, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso trabalho de dança, nossa apresentação aqui no Rio de Janeiro. E aonde quer que você vá, vá bonita. Super natural, né? É o seu cabelo de verdade? Que bom, amor. Eu estava buscando um corte que tivesse a ver comigo com o meu momento de transformação, aceitação dos meus cabelos brancos e encontrei o Paulo na internet e estou absolutamente apaixonada com o seu resultado, a forma como ele fala com a gente, como ele corta o cabelo, como ele traz no cabelo o que a gente está sentindo por dentro. Nosso desejo, ele consegue expressar através do corte. E tem tudo a ver comigo. Eu estou adorando. Eu amei.